Falar do Paraná Clube, o Paraná Clube jogou ontem em Londrina pela segunda divisão do Campeonato Paranaense, vamos ver como foi. Estádio do Café e o Paraná saindo na frente na cobrança de falta de Douglas Packer, 1x0 tricolor. O 2x0 veio dos pés de Wendel depois do passe de Luizinho, Paraná 2x0. Ainda no primeiro tempo, o William do Cincão chutou, a bola desviou e entrou. Fim de jogo, Paraná Clube 2, Cincão de Londrina 1. O Paraná segue em Londrina, enfrenta o Junior Team, 6h30 no Estádio do Café e volta para a Série B do Brasileirão, só na sexta-feira que vem, jogo em casa, Vila Capanema contra o Joinville.